Deputados querem sustar decreto do governo que agilizou liberação de licença do INEA para instalação de termoelétricas. Comissão vai convocar secretários municipais para dar esclarecimentos sobre ações em Petrópolis. E plenário aprova criação de CPI da dívida pública do Estado. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Os deputados da Comissão de Saneamento da Lerge querem sustar os efeitos do decreto do governador que autoriza maior rapidez na liberação das licenças emitidas pelo Instituto Estadual do Ambiente para aprovar a instalação de quatro usinas termoelétricas que flutuariam na Baía de Sepetiba. O empreendimento, com valor estimado em 3 bilhões e 100 milhões de reais, foi tema da audiência pública desta terça-feira. Além das quatro usinas termoelétricas, mais 36 torres de transmissão seriam instaladas em 14,7 quilômetros de extensão. Sete delas estariam fincadas em áreas de manguezais e mata atlântica protegidas por lei. A companheirada da pesca da baía reivindica a única área que sobrou ainda produtiva para continuar mantendo as suas famílias, alimentar as suas famílias. É justamente, por coincidência, a mesma área onde a empresa quer se instalar. Onde se iniciam as torres de transmissão, onde vai vir também o duto, que vai trazer toda a fiação que vai subir pelas torres, enfim, o que será das famílias de pescadores da Baía de Sepetiba. As licenças para aprovar a instalação do empreendimento vem gerando polêmica, já que o INEA liberou a instalação das torres, mesmo com os estudos sobre os impactos ambientais, ainda em análise. A licença da linha de transmissão já foi emitida e a gente agora está na análise do Power Bolt, do Power Chip, que é, de fato, as termoelétricas. As termoelétricas estão sendo analisadas, são vários estudos, fauna, flora, bacia aérea, gerenciamento de risco, são vários estudos que estão sendo feitos e esses estudos vão ser apresentados. Mesmo a licença sendo emitida e o Bolt entrando em operação, ainda tem as condicionantes desse licenciamento, que é pós-licença, que no INEA acompanha, de monitoramento, de compensações ambientais, então todo esse processo. A declaração de empreendimento estratégico emitida, de forma nenhuma, diminui o controle ambiental do empreendimento. A única coisa é que dentro do INEA a gente gasta as energias para que esse licenciamento aconteça o mais rápido possível por ser um empreendimento estratégico do Estado. Tem vários estudos que foram feitos, estudos da linha de transmissão, o censo florestal, estudos da qualidade da água, da qualidade do ar, então tem uma série de estudos, não são um, são vários. Alguns, já vários foram entregues, outros estão em fase final de conclusão e vão ser entregues para o INEA. O procurador da República, Jaime Mitropoulos, disse que o MP entrou com uma ação civil pública para suspender a licença concedida pelo INEA. E a deputada Lucinha, presidente da comissão, disse que o projeto não pode ser aprovado sem estudo ambiental adequado e sem ouvir a população. Nós podemos agir por duas frentes, através do parlamento, solicitando aqui no parlamento a edição de um decreto legislativo para assustar o decreto do governador em relação à questão da autorização do licenciamento ambiental. Por outro lado, também tem um questionamento através do órgão que faz o licenciamento ambiental. Eles fatiaram o licenciamento ambiental, quando na verdade não poderia, porque uma coisa está interligada na outra. Nós temos uma construção de quatro termoelétricas no espelho d'água da Baía de Sepitiba e 36 torres que vão estar interligadas à subestação da Zona Oeste de Furnas. Então, nesse empreendimento, a forma que foi feita está negligenciando o direito da participação da sociedade, como os órgãos ambientais também são contra. O próprio INEA iria parecer contrário, mas infelizmente o governador passou por cima disso e está dando continuidade nesse processo, nesse licenciamento, nesse empreendimento. A Comissão Especial para Acompanhar os Desdobramentos da Tragédia de Petrópolis vai convocar os secretários municipais de Obras e Assistência Social, o Diretor de Habitação e a Coordenadora de Direitos Humanos para prestarem esclarecimentos na próxima audiência pública que será realizada no município da região serrana no próximo dia 25. O objetivo é avançar na entrega dos benefícios de assistência social. Há quase dois meses, moradores de Petrópolis, afetados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro e março, ainda esperam por ações do poder público para receberem assistência social. Para o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, é inadmissível que esses moradores precisem passar por mais essa situação e é dever do Legislativo Estadual cobrar soluções urgentes. Além disso, a participação dos secretários municipais é fundamental nesse processo. Nós, mais uma vez, tivemos a ausência dos secretários municipais. O prefeito da cidade esteve aqui, mas não foi capaz de dar nenhum número à comissão, não disse quantas famílias metropolitanas estão cadastradas para recebimento dos auxílios sociais, o que demonstra que nós, mais uma vez, discutimos, perdemos o tempo das pessoas que vieram das representações populares, dos deputados que vieram a essa casa, dos deputados que ficaram por horas a fio aqui nessa comissão sem ter uma resposta. A presença da Defensoria, a presença de todas as secretarias de Estado convidadas e aí, por unanimidade, nós transformamos o convite em convocação, o que sobe o tom dessa comissão perante os secretários municipais. Questionado sobre a ausência de respostas e participação das secretarias, o prefeito Rubens Bontempo informou que o executivo municipal tem estado sempre presente nas audiências da Alerje e que as respostas serão todas entregues por ofício. Os secretários têm que cumprir suas agendas direto na população, que são cobrados diariamente também para poder cumprir com as suas atribuições. Então, eu acredito que não tem nada que desabone a conduta do nosso município, muito pelo contrário, porque, afinal de contas, eu sou o representante máximo no município. A Defensoria Pública lembrou que, no universo de 5 mil pessoas cadastradas no aluguel social, apenas 817 receberam o benefício e destacou a importância das respostas da Secretaria Municipal de Assistência Social para dar celeridade ao pagamento de quem tem direito, e encaminhamento aos demais. Vou oficiar ao Estado, porque a gente precisa saber também em relação aos indeferimentos, porque nesse universo algumas pessoas tiveram o benefício efetivamente indeferido. E a subsecretária Érica já me disse que, mesmo independente de ofício, ela vai mandar e vai colocar no portal da transparência esses indeferimentos, o motivo dos indeferimentos, porque a gente tem a lista dos indeferimentos, a gente não sabe a motivação. Isso já vai facilitar para a gente poder orientar a população, no sentido de se ela tem o mesmo direito, qual é o caminho, se a gente vai judicializar ou não. Antes da próxima audiência em Petrópolis, os parlamentares também vão vistoriar pontos de arrecadação na cidade. De acordo com o relator da comissão, deputado Marcos Vinícius, essa é uma demanda da população para verificar possíveis irregularidades com as doações recebidas. As pessoas querem saber para onde está indo. Eu acho que faz parte também do trabalho dessa comissão nossa entender como é que está sendo distribuído. Ainda tem pessoas, e nós ouvimos aqui hoje relato, de pessoas que ainda não tem nada, não receberam nada, tem excesso de doações. E como é que está sendo feito? Faz parte do trabalho dessa comissão também entender qual logística está sendo utilizada. Nesta terça-feira, vereadores de Mangaratiba vieram à Alerj para agradecer os 5 milhões de reais doados pela Assembleia para auxiliar na recuperação após a tragédia provocada pelas fortes chuvas na região da Costa Verde. Além de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, outros 13 municípios também foram beneficiados. O total doado foi de 55 milhões de reais. Queria de antemão agradecer ao presidente da Alerj, a todos os deputados, por aprovar esse projeto de lei, por esse recurso à Mangaratiba. Foram muitas encostas, material, a gente vai ter questão de mantimentos, as questões naturais dentro do nosso município, compras de equipamentos para a nossa população. Também, a gente como poder legislativo, poder fiscalizar essa verba de 5 milhões que está sendo destinada à cidade de Mangaratiba. O plenário aprovou nesta terça a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o crescimento da dívida pública do Estado. A CPI foi sugerida pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano. Veja como foram as votações. Os parlamentares discutiram nesta terça-feira o projeto da deputada Marta Rocha, que determina que as associações portuguesas situadas no Rio de Janeiro e a imprensa oficial do Estado devem divulgar o programa Portugal no Coração. O programa tem como objetivo custear a viagem para Portugal de portugueses que vivem no Brasil e que, por razões econômicas, não conseguem visitar os familiares no país de origem. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. A cirurgia de explante mamário, que consiste na retirada de prótese mamária de silicone, pode ser considerada cirurgia reparadora em todos os casos em que ocorram complicações, doenças ou efeitos adversos provocados pelo implante. Com isso, o procedimento passa a ser coberto pelos planos de saúde e pelo SUS. O projeto do deputado Carlos Mink recebeu seis emendas e vai ser analisado pelas comissões. Milhões de mulheres no Brasil e no mundo inteiro fazem implantes mamários estéticos. O que pouca gente sabe é que vários desses implantes geram problemas terríveis. Material químico intoxica, não todas, mas várias mulheres. E problemas sérios, neurológicos, físicos, infecções afetam a saúde. E na hora de fazer o explante, que é retirar, dizem não é estético. Mas como estético? A mulher está intoxicada. Então, a nossa lei diz que isso tem que ser bancado pelo SUS. Pode ser criada no Rio uma campanha para conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo eletrônico. A proposta do deputado Daniel Librelon foi aprovada e segue agora para sanção ou veto do governador. O Rio pode ter uma política estadual de atenção, acompanhamento e tratamento de pessoas com traqueostomia, que é uma abertura na traqueia feita por procedimento cirúrgico. A política tem como objetivos desenvolver ações de promoção de qualidade de vida aos pacientes, organizar todos os níveis de atenção com assistência multiprofissional e promover a formação permanente dos profissionais. O projeto do deputado Rodrigo Bacelar recebeu uma emenda e saiu da pauta. Empresas dos setores de comércio e prestação de serviços podem ser obrigadas a emitir notas fiscais com o nome fantasia do estabelecimento. A proposta do deputado Pedro Brazão tem o objetivo de facilitar a identificação das compras nas faturas e notas dos consumidores. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Os órgãos da administração pública que atuam no acolhimento de mulheres vítimas de violência devem contar com pelo menos um intérprete de libras para o atendimento a mulheres surdas. A proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro altera a lei de 2001 que já garante direitos a pessoas surdas no atendimento em repartições públicas. O texto aprovado vai ser analisado pelo governador. Para aperfeiçoar uma lei que já está em vigor, nós apresentamos esse projeto, essa lei original já tem até a minha participação, mas agora com a deputada Dani Monteiro nós enfocamos especificamente o aspecto da proficiência em libras por parte dos agentes públicos que vão acolher, vão lidar, enfim, de alguma maneira vão interagir com as mulheres surdas vítimas de violência. É um fator de inclusão e é um fator de amenização das condições já muito adversas que elas enfrentam pela violência em si mesma e pela dificuldade de expressar as circunstâncias, as condições em que elas foram, enfim, agredidas, violentadas, enfim, violadas de alguma forma. Pode ser criada na LERJ uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o crescimento da dívida pública do Estado. O pedido foi feito pelo presidente da Casa, deputado André Siciliano. Segundo dados da Secretaria de Fazenda do Estado, a dívida do Rio de Janeiro é da ordem de 183 bilhões de reais. A comissão deve ter sete membros e deve durar 90 dias, podendo ser prorrogada. Com a aprovação da nova Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tem um dispositivo que obrigava a fazer uma auditoria da dívida pública através de uma comissão, com os poderes de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, isso nunca foi feito. Agora, nós sabemos que em 1999, foi consolidada a dívida e foi feito um acordo no governo Fernando Henrique Cardoso. Segundo alguns técnicos, no momento da consolidação, possivelmente confessaram mais 5 bilhões de reais. Se você retornar a 99, 5 bilhões, quanto disso não é hoje? Essa dívida vem sendo corrigida, muitas vezes por taxas de juros extorsivos, como já foi pela TJLP. Então, o que nós estamos verificando é que essa dívida pode ter no seu cálculo algumas discrepâncias, que seja por algumas dívidas, que a dívida total é somatória de um monte de pequenas dívidas. Tem algumas dívidas que já eram finitas e tem outras com juros superestimados. Então, para a tranquilidade de todos, é muito importante que ela seja auditada. Faculdades públicas e particulares do Rio podem ser obrigadas a viabilizar vagas de estágio para os alunos sempre que o estágio for exigido para a finalização do curso. As vagas devem ser de preferência na região onde o aluno estuda, evitando deslocamentos para outras cidades. A regra vale também para escolas de ensino médio, profissionalizantes e de educação especial. O projeto do deputado Márcio Canella recebeu quatro emendas e vai ser analisado pelas comissões. E as parlamentares que participaram da CPI do Feminicídio propõem a criação de um programa de formação para enfrentamento da violência contra as estudantes. O programa tem como público-alvo professores e corpo funcional do Sistema Estadual de Educação. E tem como objetivo preparar esses profissionais para reconhecer casos de alunas, crianças e adolescentes que estejam sofrendo violência que possa ser enquadrada na Lei Maria da Penha. O projeto recebeu dez emendas e retorna às comissões. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.